Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com essa máscara removedora de cravos da Abom. Enquanto eu vou compartilhando com vocês, gente, a minha experiência com essa máscara removedora de cravos da Abom, já vai se inscrevendo no canal aí embaixo se por acaso você ainda não é inscrito e deixa seu gostei pra mim aí embaixo também, tá bom? Gente, eu paguei R$13,00 nessa máscara removedora de cravos da Abom e eu vou ler aqui pra vocês no rótulo o que a marca promete, né, o que a Abom promete. Essa máscara removedora de cravos faz parte daquela linha da Clia Skin da Abom. Aí aqui no rótulo fala, limpeza de cravos, máscara facial removedora de cravos e ela fala que ela é com argila branca. Remova cravos, impurezas da pele, oleosidade e sujeira com a máscara facial removedora de cravos. Deixa a pele limpa, com sensação de frescor e suavidade. Acho que muita gente já conhece essa máscara, né, de removedora de cravos da Abom, mas eu resolvi trazer aqui a minha experiência pra vocês também aqui no canal. Eu tô gostando bastante dessa máscara, ela tá removendo bastante as impurezas e minha pele fica muito, muito limpa e com frescor muito gostoso. Aqui fala pra aplicar uma camada do produto sobre a zona T, testa, nariz e queixo, evitando a área dos olhos, sobrancelhas e cabelo. Fala pra deixar secar. Depois que secar, a gente tem que puxar delicadamente a máscara, começando pelos cantos em direção ao centro do rosto. Fala pra depois enxaguar o rosto, para retirar qualquer resíduo, né, qualquer vestígio da máscara que possa ter ficado. Fala pra usar de uma ou duas vezes na semana. Eu gosto de usar ela uma vez por semana e eu gosto de usar assim, tá dando um resultado muito legal na minha pele. Eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado dessa resenha rapidinha aqui com vocês. Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.